Aqui a gente encontra bons amigos, como é o caso de Daniel e Samuel, os irmãos Leonel, a quem os convidem para cantar comigo deste CD, o maestro Ismael da Brasil Music. Mas existe um amigo que é muito especial, Jesus Cristo, o bondoso amigo. O bondoso amigo é Cristo, carregou com a nossa dor, e nos manda que lhe demos. Os cuidados ao Senhor, falta o coração dorido, gozo, paz, consolação. Isso é porque não levamos tudo a Deus em oração. Irmãos Leonel Teus amigos te expressam, contas nem isso em oração. E com seu amor tão eterno, pai de Deus, terás o coração. E agora, com muita alegria, quero convidar meus amigos para colocarem estas vozes lindas e fugidas à disposição do reino de Deus. Cantando comigo, Daniel e Samuel. Obrigado pelo convite, pastor André Marcelo. Então pra Deus. Cristo é um verdadeiro amigo, Cristo é um verdadeiro amigo, Cristo é um verdadeiro amigo, Cristo provas nos mostrou. Que Deus, 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 Jesus, Deus, 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 Deus te favoreceu. Mostra mancha pra lavar Mostra em vida e no futuro Nele podemos alcançar Mostra em vida e no futuro Nele podemos alcançar Nele podemos alcançar 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 Alcançar